Clube 17, fabrica de papelão Tô a soltar a coleira das cadelas Quem tá na pista é o Pitbull Diz aí pra Vanelo Ô lança, ô lança, ô lança, ô lança, ô lança, ô lança Ô lança, ô lança, ô lança, ô lança, ô lança Aí pra Vanelo, com todo respeito, para o som do baile Tem um comunicado muito importante pra fazer Aê, a piranha acabou de roubar meu lança, tá? Acabou de sumir com meu lança O combinado era uma baforada e uma mamada Ela mamou, baforou e sumiu com meu lança Eu quero meu lança, se ela não trouxer meu lança Eu vou explanar o nome dela, hein? Eu vou explanar o nome dela, hein? Cadê ela que roubou meu lança? Cadê? Cadê, papadinha? Ô devolve meu lança Ô devolve meu lança Quem mandou você sumir com o lança, só pra pra Ô devolve meu lança Oi devolve meu lança Quem mandou você sumir com o lança, só pra pra Vou divulgar na net, vou divulgar na net Me trocar de lança, você me pagou boquete Vou divulgar na net, vou divulgar na net Me trocar de lança, você me pagou boquete Sou piranha, sou cachorra, sou safada Sou piranha, sou cachorra, sou safada Tô pra traficante pra ganhar lança de graça Sou piranha, sou cachorra, sou safada Tô pra traficante pra ganhar lança de graça Tô pra traficante pra ganhar lança de graça orfite pra ganhar lança de graça DJ Papadelo 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 Obrigado.